Pronto, agora a missão final. Mita a porrada no Unikaze. Não é a final, mas pra mim é a final. Porque é isso que eu quero fazer. Vamos tomar o castelo. O castelo é nosso. O ninja não entra pela porta das frentes. Das frentes. O ninja drogado já é. Como é que ele me viu? Ah, viu? Não está me vendo mais. Onde você está? 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 Não entendi. Ele deve ter voltado para lá. Não tem nada aqui, eu sou um gatinho, miau, miau, ele nunca vai me ver através da parede Quero, eu sou um gatinho... Pagou caro. Eu acho que aqui tinha um carinha. Vamos ver se ele chega lá. Esses telhados também são um pouco. Eu não vejo eles, eles não me veem. Perfeito. Ele tem uma pele. Opa! Ali, olha. Vamos pegar. Pronto, é para ser a Wolverine. Tem rinolho. Olha, conseguiu ver dentro da parede? Muita ninjice. Vamos ver o que tem lá dentro. Ah não, só funciona para o lado de cá. Tem alguém bem perto de mim. Eu acho que é... talvez. Era para estar no telhado também. Para estar me vendo assim. Deve estar por ali. Ah, deve ser isso mesmo. Não importa, não importa. Vamos trabalhar aqui. Não importa, não importa. Não importa. Não importa que você está dizendo. Estou jogando tudo. Dentro daquela casinha deve ter algum item, alguma cachaça. Mas não me interessa. É aqui em cima, cara. Estranho. Um sentido ninja está apetando. Mas não vejo ninguém. Normalmente não tem ninguém. Como é que chegou? Eu acho que ele só está. Eu acho que ele só está. Vou pegar o outro ali. Acho que daqui eu nunca pego. Tem alguém ali? Não sei. Olha a peitudinha. Acho que eu vou pegar ela por trás. Vamos fazer isso que ela não vai virar a posição. A gente sobe aqui e... Pum! Não sei que ela está ali no meio. Não sei. Deixa eu ver se ele dá um pulo. Não. Ele fez merda. Perdi uma posição. Vou parar de fazer isso. Isso está bem tranquilo. Ela está por aqui, né? Engraçado que ela não aparece. Não sei. Que pariu? Ela tá de olho, né, literalmente Onde eu caí Esperava por isso Onde eu caí 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 Eu caí Onde eu caí Pilite Olha esse tiozinho de samurai Fazendo o bico Fazendo o bico de samurai Falei Falei Se você quiser Falei 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 Vem aqui, vem aqui. Pronto, perdeu. Nossa, ela morreu muito feia. Eu sou escrota, velho. Enfim. O que? O que? Eu não consigo ficar em paz. O que? O que? O que? O que? O que? O que dá valor às mulheres. Estamos dentro do castelo? O que? 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 Ah, mas também. Não, não. Ele fica bugado ali. Caraca! O que é? Cara... Coisa imbecil. Isso é engraçado, Belson. Drogue? Não sei o que sou. Você não pode beber poção. Só eu. Não, não é possível. Eu não posso perder para ele. Que vergonha. Não, não. Acabou, ele deve sair daqui. Ele usa poção. Ele usa cachaça. Isso. Isso é interessante. Aquele cara ali tem uma visão extraordinária. Para falar... Oh, ele já me viu. Ah, ele não gruda. Ele não gruda assim. Ele não gruda assim. Oh, cheiozinho. Amém. Música 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 Acho que é uma coisa de vista, não é? Música 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 Dez e D Dez e D Você! Você tem feito onde chegar aqui. O Lord Maio é tão interessante. Então, Onikage, o seu Lord Maio está atrás disso? O que é isso, Onikage? O que é isso? Seu Lord Koda. Ele acha que ele é o que? Sei lá. E você não vai morrer aqui. Como é que... Como é que esse bosta esquiva, velho? Não esqueci. Não esqueci. Não esqueci como é que ele se esquiva. Não esqueci. Aqui ele vai exertar um golpe. Aqui ele vai exertar um item. Aqui ele vai gerar um item. Aqui ele vai gerar um item. Ah tá, tem cuidado com as duas tapas. Poxa, porra! Olha que bicho que subado! Caralho, sai daí! Vamos jogar bolinho do jogo hoje! Hein? Aham! 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 Droga! Isso é desculpa, bicho! Não! Merda, cara! Será aquele bol? Acho que não! Não! Caralho! Caralho! Eu me joguei lá do... ...eco parco! Pior que não tem mais como subir daqui! ... 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